Olá aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Chicão Chicão aqui no sítio novamente É isso aí galera Sítio do zero do Chicão Vamos lá galera Hoje estarei mostrando pra vocês aqui o andamento da nossa construção, tá? Como está? Você deve estar vendo ali, né? Olha lá, ó Isso mesmo galera, olha lá Concretinho, né? Então vamos lá? Segura aí Desça o dedo aí, já dá um like Vamos que vamos É isso aí galera Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindo novamente aí ao canal, tá? Eu sei que essa saga, pra quem gosta mais da piscicultura Deve estar de saco cheio Falar, nossa o cara não fala outra coisa Galera, isso aqui é uma saga que vai demorar mesmo, tá? Então se você não gosta desse material Não se preocupa, é só Eu vou estar sempre colocando falando da casa Então você não precisa assistir Fica tranquilo, tá bom? Mas tem muitas pessoas aqui no canal Inclusive você é uma dessas pessoas Que podem até comentar Falando pra mim, pra mim saber Se realmente eu estou enganado, né? Ou eu estou certo Eu acho que tem muitas pessoas aqui no canal Que adoram esse material E gostam de acompanhar Então esse é o momento de você falar pra mim Você que gosta O que você acha? Você gosta? Você está achando legal esse tipo de material? Fala pra mim Pra eu poder entender realmente Porque se você Ô chefe Meu vizinho, galera Vizinho aí, o Lemão Grande abraço pro Lemão Ele assiste o canal Show de bola Aí galera, então aqui ó Voltando Se você gosta desse material Fala pra mim Tá? Porque dependendo da quantidade de pessoas Se nenhum falar Infelizmente eu vou ter que parar De gravar aí A continuação do nosso projeto na casa Então vamos lá, galera Segura aí Vou mostrar pra você aqui ó A gente, né? Tinha uma janela ali, não tinha? A gente mexe, galera Antes de ferrar tudo A gente já mexe agora Ali galera Tinha uma janela Não tinha? Nós já cortamos a janela Nós vamos fazer uma porta Como você já está vendo E aqui galera Está vendo essa sombra? Imagina isso aqui ó Nós vamos descer uma cobertura Que vai ser uma varanda isolada Tá? Isolada Da casa Como assim? Você vai entender agora Então Acesso a ela Ou Qualquer lugar de fora Certo? Ou Vindo do quiosque Tá bom? Vai ter acesso direto aqui A essa varanda Tá bom? E a casa aqui ó Tá vendo? Beleza? O beral aqui desse telhado Vai vir aqui Mais ou menos aqui assim galera Imagina isso aqui Eu vou pegar esse ângulo Pra você ver Olha aqui o alinhamento Né? Da mureta 60 centímetros de altura Antes que você me pergunta 60 centímetros de altura Essa mureta, tá? Então ela vai vir galera Imagine o telhado Vai até ali Não vai? Só que vai mais ou menos Uns 20 centímetros De beral Talvez Acho que deve ser 60 Não sei Vamos falar que vai 60 de beral Então É A mureta É Em termo Oculto Ficaria aqui ó Vou colocar esse bloco Pra você entender melhor Ó Pronto Tá bom galera? Só que mais 60 centímetros Esse beral Vai vir aqui ó Mais ou menos Pronto Então a água Vai ficar aqui ó galera Esse telhado Vai vir mais ou menos aqui Então se você vem Andando Andando Né? Você consegue Vim pra cá Certo? E fazer a curva Porque Essa beirada Ela vai se Unir uma com a outra Tá? Então a pessoa pode vir Muito bem andando Obviamente Com um pequeno chapisco Nos pés Mas dá pra vir de boa E vir pra cá Tá bom? E ter o acesso Então ela não é 100% isolada Mas é quase isolada Tá? Aqui galera Vamos aqui Essa muretinha Ela vai vir aqui Certo? Ainda Pra poder fechar E aqui temos um portão O portão aqui Ele abre e fecha assim ó De correr tá? Abre E fecha Portãozinho de correr E aqui está o concreto galera Eu Estou gostando desse concreto Porque não é um concreto branco Eu não sei qual é a visão Que você está vendo aí No vídeo né? Mas eu vou mostrar pra você Mais de perto possível Né? É um concreto galera Que ficou assim quase verde Né? É você que entende aí Da área civil aí Você pode também comentar aí Tá? Me corrija se eu estiver errado Eu gosto desse tipo de material Porque Ele dá um aspecto Que ele está muito mais resistente Tá bom? Então isso aqui ó É O pessoal colocaram aqui um dreno Né? Tá vendo? Cano aqui pra fora De 50 milímetros Pra que isso Francisco? É Caiu água dentro A água ela vai ter que escorrer Pra algum lugar Porque esse piso vai ser Uma leve queda Quando for sarrafiar Aqui Ele vai ter uma leve queda Pra cá Então a água vai estar sempre Vindo pra cá Tá bom? Isso é comum tá galera? Isso é muito importante Visando isso aqui ó Tá vendo aí? Olha aí Aí galera Imagina isso aqui no piso Ó A água vai estar sempre Caindo aqui Tá? Cadê? Cadê o cano? O cano tá aqui Aí Vai embora Esse cano galera Eu vou deixar ele Tipo meio que dentro Da grama A gente vai Cavar aqui mais um pouco Colocar umas pedras Né? Encher de pedra Esse buraquinho Né? E... Deixar o dreno cair Só que esse cano Vai ser cheio de furo também Que é pra água Ir embora Pra natureza Porque aqui não é água poluída Tá galera? Então entenda muito bem Essa ideia aí Fechou? Aqui nós já fizemos os cortes Né? Observe bem antes Que alguém critique Tá? Olha aqui ó O ferro tá aqui galera Não foi cortado o ferro Alguém falar assim Ah não pode cortar a parede Realmente não pode Na verdade não pode cortar o ferro Tá vendo? Tá bom? É... Me corrija Você que também Reconhecedor de construção Pode falar tá? Tá bom? Sobre essa questão aí Olha aqui ó Chegou no ferro Não foi cortado Pra não agredir aí A estrutura da casa Tá? Esses tubos foram passados Por baixo aqui Antes de concretar Pra evitar de cortar Muitas paredes Então os fios Vão estar sempre Trabalhando aqui ó Show ou não galera? Olha aí Tá bom? Cada buraco Nesse aqui ó Vai ser um pilar Tá? Vários pilares Que vamos colocar aqui ó Concretar um aqui Top Aqui é a nossa Caixa de gordura Certo? É... Da... Da cozinha Tá? Então Lavou aqui As vasilhas Né? Na cozinha Cai aqui Toda gordura Né? E a água passa Limpa Tá bom? Temos aqui a primeira porta Certo? Olha aí galera E temos aqui a segunda porta Como eu falei pra vocês Não se preocupe nisso aqui galera Isso aqui é a madeirinha Que descolou Tá? Ah tá torto Não É a madeirinha Fechou meus amigos É um vídeo bem rápido Pra mostrar aí Como que tá o andamento Olha o concretão Que top Eu gostei De verdade Mas vocês também Que acompanham o nosso canal Vocês devem falar Muito mais do que eu O que vocês acharam O que vocês estão achando Desse... Desse trabalho aqui No nosso site Tá? Banheiro Olha aqui ó Tubo do banho Né? Drenagem do banho Drenagem É... Do ambiente fora da... Do box Porque aqui o box Vai vir aqui galera Aqui passa o box Né? De banho Então vai ser dividido Esses dois ambientes Né? Então a pessoa tá tomando um banho A água cai lá Do lado de cá Vai ficar isolado Então eu quero lavar aqui A água cai nesse Dreno aqui Tá? Então depois do piso Corta aqui ó E aqui é o vaso de cocô Né? Bacia Cada um dá o nome Mas aqui é o vaso sanitário Tá bom? Tá vendo o cano? É um cano galera Aqui ó Cano de 100 milímetros Aqui É o... O drenagem né? Da pia Certo? Beleza? E a pré-água já tá pronta ali ó Depois ela desce Pra dividir aqui no mundo Aqui dentro Então é importante Mostrar isso pra vocês Então galera Eu acho que já tá bom né? Já mostrei a casa várias vezes né? Mas eu estou mostrando a parte aqui De concreto Pra vocês verem Como é que ficou legal galera Olha aí Olha a cor do concreto Muito legal galera Muito, muito legal mesmo Eu gostei de verdade Né? Mas vocês Podem comentar Tá bom? Fica com Deus que é a base de tudo Se inscrevam no canal Tá? Galera Quero deixar aí um Recado pra vocês É... Eu vou deixar aqui o... Vai estar aparecendo aqui ó O nome aqui ó Canal do Tio Messias Tá o nome dele aqui tá? Pra vocês Acompanharem né? Pesquisa lá né? Tio Messias No sítio Tá? E... Se inscreva no canal dele galera Que ele tá mostrando as coisas lá Aqui do sítio Coisas que ele mesmo faz Material dele mesmo galera É muito importante E... Dá uma força pra ele tá? Eu vou pedir pra vocês Dá uma força lá pro Tio Messias Se inscreva no canal dele lá E... E vai acompanhando E enche o saco dele Tio manda material Eu pedi mandar mais materiais Tá galera? E vamos que vamos Tá bom? Fica com Deus galera E... Tio Messias 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal